E desde semana passada, começamos uma jornada de terapias naturais para as principais queixas e doenças. Cada dia, um assunto novo. De repente, o assunto não diz respeito a você, agora, por enquanto. Quem sabe você já sofreu desse problema no passado e poderá sofrer ainda no futuro. E hoje nós vamos te dar dicas para você evitar o sofrimento, para você prevenir, mas também dicas terapêuticas, dicas de cura. Então, de repente, o assunto não é só para você, é para alguém na sua família. E aí E aí E aí